Era muito triste estar visitando as áreas afetadas pelo acidente, porque as pessoas chegavam para a gente e perguntavam Governador, eu vou ter minha casa de volta? E o que a gente pode fazer numa situação dessa? Construir uma casa. A gente vai dar a casa para você. Iniciamos as tratativas, os trabalhos, os projetos, apropriamos terrenos, iniciamos todo um trabalho de engenharia para o dia de hoje estar aqui. Vendo esses edifícios em construção, já tem apartamento pronto, apartamento montado, bem acabado, que vai fazer a diferença, que vai trazer essa esperança. Tudo está acontecendo muito rapidamente e até o final do ano a gente vai ter aí mais 700 apartamentos e as pessoas que perderam tudo vão ter um apartamento para morar, um teto para morar, um lar para chamar de seu, num local seguro, longe da encosta, longe dos deslizamentos, longe dos alagamentos, ou seja, uma vida nova para que essas pessoas possam recomeçar. E é o que a gente quer, a gente quer que essas pessoas sejam felizes, possam recomeçar e o governo do estado ser um instrumento para isso.